Inteiro de nada Pudesse eu soltar as amarras àqueles que se aprisionam em suas próprias mentalidades? Pudesse eu oferecer a luz do sol aos que se escondem no breu da inquietude e os libertasse das suas angústias? Pudesse eu ter o poder que não tenho, além da minha própria vontade, em desejar ter esse poder? Ah, esta utopia que me ilude e me faz pensar ser o que não sou neste conturbado mundo de realidades e demasiadas quimeras, onde se chora e se ri, se é feliz ou infeliz, ou se é metade de cada, quiçá inteiro de nada, e se vive simplesmente. José Carlos Moutinho José Carlos Moutinho E aí